Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é pra você que tá com o nariz aí todo cheio de cravo, todo cheio de pontinho preto você não sabe? Cravo no nariz é isso, quando você olha pertinho assim no espelho e aí você vê que ele tá cheio de pontinho preto isso aí são cravos, você consegue tirar isso e nesse vídeo eu vou te falar como você consegue tirar todos os seus cravos em casa muito mole, muito fácil, então se tu curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino e ainda não é inscrito no canal cara, se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo, beleza? então vamos lá, passo a passo, vou mostrando tudo pra vocês aí, fica de olho, o que você não tiver em casa você já anota pra você ir comprar pra primeira parte a gente vai precisar de um sabonete próprio pro rosto esse aqui que eu tô usando, ele é da Neutrodina e ele é pra pele oleosa se você não tiver nenhum aí na sua casa, fica a dica desse daqui, se eu não me engano ele é 7 e pouco, ele não chega a 8 reais e aí a gente vai lavar o rosto, na verdade né, a gente vai lavar o nariz porque é onde a gente vai fazer a extração dos cravos, mas enfim, vou aproveitar aqui pra lavar o rosto inteiro mas como a gente vai fazer a extração no nariz, não esquece de dar uma caprichada ali no nariz, nos cantinhos então limpa ele ali bem direitinho com sabonete, que é pra gente não contaminar os poros ali conforme a gente for abrindo pra tirar os cravos segunda etapa, a gente vai precisar de um pote, uma vasilha ou pode ser mesmo um copo pra gente poder botar um pouco de água morna se na sua casa tem aquele encanamento que sai água fria e água morna, você pode pegar água morna da torneira mesmo você pode pegar também do chuveiro e terceira opção, você pode esquentar no micro-ondas ou no fogão, enfim e aí a gente vai molhar o algodão nessa água morna pra poder deixar em cima do nariz porque esse algodão úmido ali com água morna, ele vai abrindo os poros e vai ficar muito mais fácil da gente tirar os cravos e aí como eu sei que tem uma galera que me segue aqui que tem 13, 12 anos cuidado com essa água morna, é água morna, não é água quente fervendo e aí a gente vai ficar com esse algodão com água morna no nariz durante uns de 5 a 10 minutos e aí conforme o algodão, a água do algodão for ficando gelada você vai molhar ela de novo na água morna e vai colocar no nariz durante esses 5 ou 10 minutos, você vê aí qual tá sendo o estado do teu nariz, beleza? se você tiver tempo, pode deixar uns 10 minutos se não, deixa uns 5 que já vai dar bom terceira etapa, a gente vai precisar de um extrator de cravos e esse extrator de cravos aqui galera, a gente consegue encontrar em farmácia esse aqui custou 10,99 e aí essa é a parte mais chatinha aqui desse procedimento todo porque não tem como, pra tirar cravos a gente tem aquela parte do incômodo e aí a gente vai passando ele no nariz inteiro e aí gente, não é força que a gente coloca, é jeito claro que você tem que botar um pouquinho de força, mas nada que vai te machucar muito e aí você vai passando aí no nariz, você vai dando uma olhada aí mais de pé aqui é complicado porque eu tô fazendo com a lente então eu não consigo ver tão bem quanto se eu tivesse fazendo no espelho mas aí você vai olhando ali, vai fazendo tudo, assim, vai varrendo o nariz inteiro com esse extrator cara, não esquece das laterais, esse cantinho aqui do nariz, gente é a pior parte dá vontade de espirrar, mas tem problema, você para, espirra, depois tu volta aí continua fazendo nos cantinhos do nariz e na parte de baixo aqui do nariz também eu não tô com muito cravo no nariz porque eu costumo tá sempre fazendo limpeza de pele, faço esfoliação então, não, esse vídeo não vai ser aquele vídeo aqui que eu vou tá passando o extrator vai tá saindo um monte de cravo porque, né, vocês tão vendo aí que eu não tenho muito cravo no nariz mas é porque eu tô sempre cuidando então, se você tiver, criar esse hábito e essa rotina de tá sempre cuidando você também não vai ficar com o nariz tão cheio de cravo última etapa, eu vou passar essa máscara de argil aqui no nariz o que que acontece? o nariz ficou irritado com os poros abertos e aí a gente precisa fazer alguma coisa pra acalmar a pele e fechar os poros então, por isso eu tô usando essa máscara aqui de argila e ela fica no rosto, a gente passa ela no nariz inteiro e ela fica, tem que ficar de 10 a 15 minutos que é o tempo ali dela agir na nossa pele e aí depois que essa máscara seca, ó, ela fica assim bem dura quando passo ela no rosto inteiro, fica até difícil de falar então, é isso, ó, já passaram uns 10 minutos agora é só lavar e tirar eu vou aproveitar esse algodão aqui que eu usei pra poder tirar mas não necessariamente precisa tirar com algodão não, tá? pode enfiar direto, jogar água no rosto pra poder tirar na verdade, só tô tirando com algodão aqui por conta do vídeo porque se não tivesse o vídeo, eu ia tá tirando com água mesmo bem que de qualquer forma, pra tirar esses cantinhos aqui, ó eu vou ter que jogar água e tá vendo, ó, o nariz fica branquinho, fica clarinho e ele tá até brilhando um pouco, mas isso é por conta tanto da extração quanto da máscara e ele também fica um pouco vermelho, mas esse vermelho rapidinho passa e aí o lance dele ficar limpinho, clarinho vai da sua paciência ali e do jeito, né, de você fazer o nariz inteiro lembrando que não é força, gente é jeito então, vai com calma dá vontade de espirrar mesmo você para, espirra, volta mas assim, vai com calma e cuidado pra não se machucar semana que vem, eu vou postar um vídeo aqui de como fazer uma limpeza de pele caseira e aí eu vou mostrar uma máscara pra esfoliar o rosto caseira enfim, tudo com coisa a maioria das coisas, com certeza você vai ter aí na tua casa, beleza? então é isso se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo aqui curte ele aqui embaixo manda pra alguém não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau